Rua cinza, muita pressa, pés descalços no asfalto Uma garrafa, muita cama, um concreto, uma cama Muita igreja, esperança, e no sangue, muita cola Na esquina, vende empana, outro craque, pouca bola Muita igreja, esperança, e no sangue Muita igreja, esperança, e no sangue Um buraco, na calçada, meu cigarro Trinta dias, sem chover, mais poeira, e poluição O menino que toma conta dos carros Em frente à loja dos reportados Dos jardins, a ilusão, do porcento do país O menino que toma conta dos carros Muita igreja, esperança, e no sangue Muita igreja, esperança, e no sangue Muita igreja, esperança, e no sangue Sem folha da árvore triste, e no meio De soltudo, eu te procuro, meu amor E no meio de soltudo, eu te procuro, meu amor Muita igreja, esperança, e no sangue 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.